Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, de mais nada, deixa o likezinho, deixa o likezinho, deixa o likezinho, por favor, deixa um like, não custa nada de graça, e se inscreve no canal, tem vídeo todo dia, todo dia tem vídeo aqui, rapaz, você tá nessa manhã aqui de solarada em São Paulo, e você tá aí, é, eu tô aqui gravando o vídeo pra você, não custa, deixa, só aperta o sininho, se inscreve no canal, bom, vamos continuar aqui a série, a série do Baby Frame tá me evoluindo, na verdade não é nem Baby Frame, é rádio Baby Frame, é a conta atual, beleza gente, é o seguinte, Vou mostrar aqui, isso aqui tá muito forte, você não tem ideia, esse, esse tanque do bichinho aqui, vamos lá, seguinte, consegui o Necramec, é incrível isso aqui, não é, bom, rapaz, eu te confesso aqui, antes de mais nada, vou só te mostrar uma coisa, você vai falar, não, não é possível, é, olha só, essa arma que vem com ele, dá uma, só, só uma, uma, uma bizoiada, do dano que a encrenca tá, olha só, Olha isso, radiação, né, é isso mesmo, gente, não é 26, é 266 mil, rapaz, isso aqui tá me maquinando umas ideias que você não tem ideia, bom, deixa eu só tirar aqui, vamos tirar um pouquinho aqui, as nossas, o que tu desdão da câmera aqui, tá, e vamos mostrar o seguinte, Onde que farma, tá, principalmente, o que é isso aqui, né, tá vendo, ó, isso aqui é o seguinte, cara, Mecramec, seguinte, é um robô que você vai colocar nos seus consumíveis também, tá, você vai vir aqui, ó, tá vendo, opa, desculpa aqui, ó, tá, opa, é, você vai ter que colocar uma talha aqui no consumível, tá, gente, tá vendo aqui, ó, ó, invocador, como que você constrói isso aqui? Vamos fazer passo a passo, tá, primeiro pra você entender um pouquinho o que que ele é, primeiro, ele veio com a atualização do Deimos, tá, ele é uma máquina de guerra, hum, uma máquina de guerra, tá, e você vai conseguir pegar umas partes, então eu vou vir aqui, ó, vou, seguinte, vamos lá, vamos lá, aonde você encontra ele, vamos, primeiro passo, é, rapaz, o sol tá aqui tá hoje, hein, de manhãzinha aí, tá, bom, primeira coisa, tá, onde você encontra isso aqui, só encontra aqui em Deimos, beleza, é aqui que você farma, tá, E é nesse mundo aberto aqui, Mecralisk, beleza, vamos clicar lá, e vou te mostrar aonde são as partes, você vai precisar evoluir aqui 3 levels, pra poder tá tendo acesso às partes e tá construindo ele, beleza, então ele vai, ele tem ali duas armas, mas, mais ele, né, como, como uma nave, diríamos se fosse assim, tá, então isso aí vai dar bastante reputação, falando isso de reputação, eu tô quase chegando, gente, é que não tem mais o que, não tem mais o que fazer, tá, mas, ó, Falta pouquinho, 14 mil, hum, tá, já evolui quase tudo, falta só o bocão pro level 10, mas acho mais algumas coisinhas que eles lançarem aí, tá, eu já fiz todos os cachorros, então, vamos lá, viagem rápida, tá vendo aqui, ó, vamos fazer por parte, bom, primeira coisa que você tem que fazer, tá vendo aqui no filho, ó, no filho, presta atenção, no filho, vou ver mercadorias, tá, vou falar até mais de me jogar, ok, também, ó, segmento do Hermit, isso aqui é o segmento que você vai pegar pro seu bocão lá no level 3, tá, só pra poder ilustrar, beleza, isso aqui não tem nada, nada a ver com o vídeo, mas a pessoa perguntou, não, onde eu compro o segmento do Hermit, que é o bocão, e eu vou lá no bocão daqui a pouquinho também, aí, então, esse vídeo vai ter um plus, vai ter falando sobre o Hermit, e vou mostrar um pouquinho do, 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 do Mechamech aqui, Mechamech, Mechamech aí, tá, e vou falar um pouquinho do Hermit, beleza, então aqui você vai comprar o item que eu vou mostrar daqui a pouquinho, show, aonde você compra as partes dele, vamos lá, você vai apertar ESC, viagem rápida, vou aqui pra mãe, pra dar um atalho, tá, que seria aqui no Lloyd, ó, tá vendo aqui, ó, se você vir na mãe, a mãe tá aqui na frente, tá, ó, aqui tá a mãe, tá, e aqui tá o Lloyd, o Lloyd, o pessoal pergunta, mas não, mas, eu creio que no Lloyd não aparece nada, tá, que é o seguinte, como você entra aqui no Lloyd, gente, ó, se você repitar o 5, pra virar Teno, aí a porta se abre, beleza, o pessoal tá com dificuldade de ver isso daqui, tá, e aqui que vai começar a brincadeira, tá, você tem que tá com, no level, acho que é 3, pra comprar todas as partes do Mechamech, Mechamech, esse nome maledito, meu, esse jogo tem uns nomes que eu vou te falar, tá, você vai vir aqui nessa, nessa, tá vendo, ó, nessa cabeça de vento aí, no Lloyd, e vamos comprar aqui, ó, tá vendo, ó, ver mercadorias, O que que você vai comprar aqui, gente, tá vendo, ó, você vai construir os robôzinhos, tá vendo, você vai comprar um diagrama, vamos comprar um outro diagrama, vamos fazer, ó, vou comprar um diagrama, tá vendo, ó, vou comprar mais um aqui, ó, tá, aqui pra gente, você vai construir mais um, tá vendo, ó, e você vai comprar nas partes dele, tá vendo, ó, por quê? Precisa atenção, tá, deixa eu comprar mais aqui pra você ver, ó, como eu tenho bastante ponto, eu vou começar a começar a gastar esses pontos aqui, ó, tá, pra poder mostrar pra vocês como que vocês vão subir a reputação, deixa eu comprar mais um desse aqui, tá, mais esse motor aqui também, ah, esse aqui também, nem precisaria de cortejo, né, é, mas vou, vou, vou comprar esse aqui também, ó, só pra você ter uma ideia aqui que é, que assim eu já mostro também sobre essa arma aqui, tá, e foi mais fácil, aí eu falo sobre essa arma, e falo também sobre, ok, pronto, tá, seguinte, você viu que eu tenho o que? Eu tenho ele, tá vendo, ó, esse Necramec, ele é confiado de cinco partes, tá, é, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, tá, você tem o diagrama dele, depois você tem também a arma, tá, atenção, ó, tem o câmera da arma, temos aqui a cápsula, temos o motor e temos o Void Dring, tá, ele vai pedir alguma coisa pra construir, beleza, mas eu vou mostrar direito pra vocês, e aqui, tem essa arma aqui, tá, a cortejo também tá muito forte, beleza, show de bola, entendeu, e aí, como que eu, como que eu pego o ponto pra comprar isso aqui, você vai fazer o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo essas matrizes aqui, ó, eu vou mostrar o único encontro, eu vou comprar aqui, ó, só pra poder pegar tudo aqui, vamos ver se vai dar pra ser certinho, ó, resgatar, vamos lá, beleza, vamos ver reputação aqui com ele, tá vendo, ó, por enquanto, tá quase no máximo aqui, mas eu gastei os pontos, né, tá, só que assim, não tem habilidade do 4, por enquanto, eles devem lançar em breve isso daí, por enquanto eu tenho 3, beleza, então eu tenho, né, você vai fazer, agora, aonde que eu encontro essas matrizes, presta atenção, matrizes dele e também os mods, show, tá, onde você vai encontrar, presta bem atenção isso aqui, ó, vou apertar ESC, ESC, viagem rápida, vamos falar com a mãe, tá, caçadas, beleza, você vai encontrar aqui, entendeu, é aqui, só que tem um porém, tá vendo ali que tem ali, ó, deixa eu pegar aqui os, os negocinho aqui pra você entender, ó, ó, aqui, na recompensa, peraí, tá vendo aqui, ó, você tem os possíveis recompensas comum, incomum e raro, certo, vou clicar com o mouse direito do mouse, direito do mouse, cliquei, aqui são as recompensas, tá vendo, ó, essas matrizes que você vai ganhar lá, tá vendo, é isso que você vai estar trocando com o Lloyd, lá, pra comprar os, as partes do, tanto da corteja, quanto do necralek, beleza, tantas coisas interessantes, agora, isso aqui, ó, pra você tá construindo a arma, tá vendo, você vai precisar desses itens também, tá vendo, ó, e também pra construir as partes dele, tá vendo, ó, show, que tem aqui, ó, nec, necramek, cano da arma, danificado, necramek, receptor, isso aqui você encontra na missão, tá, beleza, então é essa missão aqui, que você vai ter que fazer muitas e muitas vezes, e também os mods, tá, entenderam, né, então vai aí, vamos ver mais o que tem que fazer aqui, ó, eu vou sair um pouquinho daqui, ó, vou voltar lá pra minha nave, pra ver como se eu fazer, feito, comprou o diagrama do necramek, é isso que a gente fala, vamos ver o que ele vai pedir, vou ver se vai ter alguma coisinha faltando, pra explicar pra vocês, vamos lá, vamos aqui, ó, ele fica aqui em, vou colocar necra, necra, aqui, ó, tá vendo, ó, o que que ele pede o necramek aqui, tá vendo, ó, ele pede, tá vendo, aqui, ó, um diagrama da câmera danificado, tá, o único que ele encontra, tá vendo, ó, ele pede o cintilante, tá vendo, e pede esse sessão de núcleo espinhal, presta atenção, tá, aqui a gente tem aqui, ó, o que ele pede, ó, ele pede esse destilado tálmico, tá vendo, ó, beleza, e aqui ele pede também, ó, esse baú, é, baú, folite temperado, tá vendo, e o motor danificado, então assim, pra construir o motor, você precisa de uma parte danificada, entendeu, pra construir, a, o, void, void drig, que é a câmera da arma, também precisa de uma câmera danificada, então essas partes danificadas, você encontra naquela missão lá, naquele, naquele tipo de, premiação, tá, e aqui a mesma coisa, show, então assim, e o que falta, o que tem de mais, ó, esse destilado, traumático, é, tá o mico, tá, e o temperado, isso aqui é um minério, quer ver, ó, vou pegar aqui, deixa eu fechar pra vocês verem, ó, ó, tá vendo aqui, ó, ó, esse aqui é um, e esse aqui é outro, tá vendo, é um minério, tá vendo, show, ó, posso construir aqui, tá, todo esse recurso aqui, gente, esse recurso, aquele recurso lá, deixa eu pegar aqui, e liga de Andramau, se eu precisar também, tá, e esse item, esses três itens aqui, vem lá com a atualização, tá, beleza, deixa eu deixar uns 200, só pra, ver se tem mais alguma coisa, você não precisa saber, tá, feito isso, tá, gente, você foi lá, nas missões, eu fico aqui, NECRA, aqui ó, tá, opa, NECRA, NECRA, aqui, Oxe, NECRA, NECRA, aqui ó, feito, feito isso, construiu o seu NECRA MEC, agora que vem a parte legalzinha, tá, digamos que você foi lá na missão, construiu ele, beleza, agora eu vou mostrar a build, do que eu tô montando, e ainda não tá nem, rapaz, o bicho é algo descomunal, vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, você vai ter que instalar, depois, ele, tá, nos consumíveis, tá, feito, ele colocou, você vai fazer como se fosse a showing, opa, como se fosse a showing, sua arma, tá vendo, aqui ó, até você vai usar ele no ponto vazio, pra você poder invocar ele, show, feito isso aqui, agora você vai ver o seguinte, vamos lá ver, aí você vem aqui, tá vendo, armamento, vai ter isso aqui ó, NECRA MEC, tá, vamos mostrar a arma dele aqui primeiro, o que eu fiz ó, aprimorar, meu, tá muito forte, eu fiz uma versão aqui ó, com magnetismo, tá vendo, tá vendo, ó, deu 99 mil de magnetismo, depois você dá uma pausa aí, tá, só que ele tem o que, tá vendo ó, além de tudo ele tem o que, seis, oito, tá vendo, nove, formas, beleza, e aí eu tô falando, essa Bíblio Fofoge, essa aqui, olha só, ela tá com glacial, explosivo, 31 mil, imagina só, glacial 24 mil, depois tem explosivo, 31 mil, depois tem o radioativo, 110 mil, total, 266 mil, é muito dano, isso aqui tem, beleza, depois eu vou, depois a gente vai ficar brincando lá fora, tá, moçando, só pra poder ter uma ideia como construir isso aqui, agora vamos aqui pra, pro, pra essa outra arma que veio com ele, eu achei uma arma legal, não aquela arma, tá, mas você pode estar trocando, tá, você tem aqui ó, essa aqui, né, que é interessante, eu gosto da Imperador Vandal, tá, que ela é bem buildadinha também, tá, eu gosto muito bem dela, tá, eu vou equipar aqui pra vocês verem, tá, então aqui como você pode, você pode fazer o que, trocar o armamento, que você tiver a maior swing, tá, você vem aqui ó, equipar, e você põe o que você quiser, entendeu, não precisa ficar preso só numa arma que ele veio, e o bom que essa arma aqui gente ó, ela vai te dar mais tria também tá, show, vou deixar aqui a Imperador Vandal, que eu gosto muito dessa arma aqui ó, e temos aqui ele, tá, vamos lá, vamos falar sobre a habilidade dele, tá aqui ó, primeira habilidade, ó lá, dispara um recipiente de fluidos de graviton, gera uma ampla área, que reduz significativamente a velocidade dos esforços, inimigos, sobre ela, alternativamente, o recipiente pode ser disparado no ar, para criar uma conflagração incendiária, achei ele legalzinho, sabe, se você concentrar ele, ele não gasta tanta mana né, então você aperta, aperta ali, aperta o 1 aqui, certo, depois eu jogo ele, botando no meio do mouse, explode, agora, aqui achei interessante, essa aqui ó lá, a segunda magia que eu gostei de jogar, ó lá, envolve o Necramet aí, um poderoso campo elétrico, que amplifica drasticamente a sua capacidade de sobreviver, no combate com o pro corpo, inimigos que entrarem no contato com o manto, sofrerão uma sua imprudência, que é o seguinte, olha o quanto tempo dura, ele vai durar aqui ó, tempo né, 3 segundos não vai ficar mais, fica mais, tá, fica mais, tá, então assim, ele fica invulnerável, é como se fosse um Heros da vida, tá, o 3, ó, dispara um conjunto de minas, esse aqui, eu te falo que não, é legal assim, mas, nem tanto agora, tá, disparam as minas, lá no chão, esse aqui, esse aqui que você, quando você usar o 4, é quando você usar a arma dele, essa arma poderosa, rapaz, ó lá, assume a posição fixa, para poder invocar o máximo de poder de fogo, obter integridade estrutural, superior por um curso de período, eu vou mostrar isso na prática, tá, agora vamos aqui, para aprimorar, olha só isso aqui gente, olha que descomunal, olha lá, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, são 12 espaços de mod, olha só, eu já estou, eu estou buildando ele, pus 3 formas, e, e assim, onde que acontece as formas, onde que acontece os mods, né, coloquei 3 formas aqui já, né, ó, ele já vem com 2, coloquei 3, tá, e assim, cara, eu tenho que colocar muita forma aqui, porque, aonde que eu vou colocar mais coisa, né, quando tem que estar dropando, né, então é o seguinte, nossa, o caminhão tem espaço, é complicado, você tem aqui, olha lá, aumenta o alcance do corpo a corpo, olha aí, esse aqui é um combinho de corpo a corpo, porque assim, você pode estar usando ele, como, mili, né, então ele vai lá, você aperta o E, quando você tiver com, mecrame, você aperta, mecrame, aí, você aperta, o E no teclado, você vai bater no corpo a corpo, é legal, bem forte, olha lá, esse aqui, também no abastecimento do motor, aqui é o mais importante, é a saúde, armadura, e duração da habilidade, show, aí a gente tem mais aqui, mais escudo, também, tá vendo, show, esse aqui, comba com esse aqui, né, corpo a corpo, e aqui é o deslizar, essas quatro, essas três aqui, não é tão fundamental, tá, nem esse aqui, o principal por enquanto está aqui, tá, mas eu estou pondo os mods, para poder ver o que tem, e aonde que eu encontro os mods, vamos lá mostrar para vocês, aonde encontrar os mods, beleza, vocês entenderam mais ou menos, isso aqui, vamos lá, se você vai fazer o seguinte, opa, aonde que a gente vai encontrar os mods, na missão, aí eu vou mostrar um pouquinho, a buildzinha, e depois vocês já deixam um likezinho, no finalzinho do vídeo, para não ficar muito estento, porque o vídeo vai ficar longo, mas acho que deu para entender aqui, né, vamos lá, de novo, lembrando gente, você pode usar esse necramen aqui, nos mundos abertos, tanto em insetos, você pode ir lá fora, e usar ele, tá, como você pode aqui em vênus, também usar ele, também em fortuna, tá, você pode usar ele em qualquer lugar, nesse mundo aberto, dentro das missões, você não consegue usar, mas no mundo aberto, você consegue, só consegue, beleza, então vamos aqui em demos, vamos lá, necralistic, beleza, e assim, você vai ter que ficar, eu vou mostrar aqui no jogo, mais fácil de vocês entenderem, porque assim, ele, não dá para você ficar voltando toda hora, ele tem um delayzinho, às vezes ele some, vamos lá, talvez tem uns bugzinhos, mas tudo bem, vamos apertar ESC, ESC, viagem rápida, vamos falar com a mãe aqui, vou chamar a missão da mãe, tá, ok, caçadas, e aqui, show, e aqui a gente vai lá fora, para mostrar como ele funciona, sempre vai ter grupo, sempre vai ter gente jogando, tá gente, não se preocupa com isso não, lembra, eu deixo o jogo aqui assim, ESC, opções, jogabilidade, deixa aqui, opa, desculpa, ai, eu vou apertar a jogabilidade, jogabilidade, deixa aqui a meca do norte, tá, região, e o ping deixa 400, tá, só para a gente ter mais players jogando aqui, até para você fazer aí, com mais pessoas, mas, vamos lá, eu vou apertar ele para o level 30, esse é meu meca, meca, mec, nomezinho chato, vamos lá, deixa eu passar aqui, ó, tá, tão me ligando, ainda está cedo, me ligar, não liga para mim essa hora não, eu não vou atender, vamos esperar um pouquinho aqui, seguinte, vamos lá, depender um ping do cara ali, vamos lá, agora sim, ó, vamos lá, mostrar para vocês como que é a máquina, essa máquina brava aqui, vamos só ajudar a missão primeiro, me ajudar aqui, a primeira missão, só para não, vamos, 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 vamos lá, seguinte, o que a gente vai fazer, ó, ó, faz atenção, vou apertar, vou apertar aqui, ó, eu vou invocar ele, certo, ó, aqui, ó, vou invocar ele, lançador, invocador e necramec, invoquei ele, certo, como que eu entro nele, eu aperto 5, de forma, perto dele com o teno, ó lá, virei ele, tá vendo, vamos lá, fazer todas as magias dele, tem essa daqui, que é o 1, tá vendo, aperto 1, PT 1, tá vendo, é um recipiente, e jogo aqui, ó, jogo, é uma explosão, tá vendo, dá um daninho, bom, tô com minha arma aqui, normalzinha, tá, ó, ela bate legal, tá, é torno de mira, hein, beleza, tem aqui o Void Dash, o W e o Control, opa, peraí, opa, é o Shift, desculpa, é o Shift, ó, vai, filho, aí, é o W e o Shift, tá, ele dá esse Void Dash, o W e o Shift, ó, e vai embora, show, é mais ou menos, essa aqui, agora o seguinte, vou mostrar a mina lá, né, que tem lá, as minas são essas aqui, ó, eu apertei o 3 aqui, ó, vai lançar uma mina, tá vendo, ó, essas minas, tá vendo, dá um dano legal, tá, e uma consome mana, show, deixa eu só terminar essa parte aqui, tá, aí, assim, que eu posso ficar em vulnera, é, opa, a minha mina tá batendo legal, essa aqui, ó, tá, você precisa de pegar manas, gente, como que você ente energia, tá vendo, aqui eu tô com 75 ali embaixo, você tem que pegar energia, tá, é como se fosse as manas normais, você tem que pegar, deixa eu apanhar um pouquinho, pra você ver, ó, vou pegar mais energia, ó, tem que eu tô meio apanhando ali, agora que é legal, essa 2, ó, apertei o 2, ó, o que acontece, ó, tá vendo, eu fico lá, meio blindado, tá vendo, ó, fica de boa, pode ver que fica ali, está vendo que fica cinza, eu pentei o botão seguinte aqui, ó, pô, eles ia descer, não, desceram ainda não, enquanto isso, eu vou atacando, tá vendo, isso me dá imunidade, excelente, essa magia dele, essa 2, eu gostei, a 3, aquele, deixa eu recuperar uma data, tá legal, e continua o recuperamento, olha, viu que ela nem sumiu ali, olha lá, continua, um tempão, ó, calma, vocês vão ver o mais gostoso, vocês vão ver já já, ó, vou pegar 2 de novo, tá vendo, ó, vamos lá, vou pegar mais mana aqui, peguei mana no chão, eles são lá dentro, agora a gente vai ver o barato, o legal, rapaz, o negócio é guiçando, vamos lá, deixa eu só descer ali, ah, eu vou aproveitar, fica até o finalzinho, então vamos ver essa parte aqui do vídeo, né, vamos lá, vamos lá, chegou aqui, certo, vamos mostrar o bichinho aqui, eu acho que foi lá embaixo, eu acho que foi mais interessante, vou lá embaixo, tem que ter mais inimigo, beleza, tô aqui embaixo, certo, o pau tá quebrando solto, vou apertar o 4 dele, olha só, a insanidade, vamos ver se dá pra usar os danos, se tá desgrato aí, cadê, ó, vocês estão vendo o dano, né, vamos achar mais um inimigo aqui, pra dar pra apanhar, o negócio é bruto, o sistema aqui é bruto, cadê, eu queria pegar um inimigo, mas aqui, tá, porque assim, ó, e gastou munição, tá vendo, gastou munição, até 60, você pode até ampliar, gente, pra ter mais capacidade de munição, tá, esse eu vou colocar lá também, ó, o bicho bate, o bicho bate, rapaz, aqui, lá, em fortuna incêndio, bom, acabou a munição, ele volta pro estado normal, sai do ponto, e detalhe, gente, ele não anda quando tá ali, tá, quando você usa a ult dele, o 4, ele não anda, tá, bom, gente, de novo, tá, deixa eu ver, eu quero pegar o bicho mais forte, ah, já sei, eu não vou pegar o bicho mais forte, calma aí, vocês vão ver que bacana, bom, então, lembra, você vai ter que fazer a missão várias vezes, gente, que pra construir ele, e pra pegar os mods também dele, você tem que fazer essa missão, um pouquinho específico, tá, não sei se futuramente, eles vão deixar pra cair em outro lugar, mas eu não peguei em mais nenhum canto, tá, só peguei aqui nessas cavernas, que é tipo esse cofre de isolamento, né, ah, nisso, já estão quase, eu tô com o level 30, ó, eu preciso deixar no level 30, meu bichinho, ó, bota um pouquinho, bota um pouquinho, tá quase, aí, ó, eu vou apertar o 2, que eu tava apanhando ali, tá vendo, fiquei já, blindado, né, vulnerável, ninguém gosta de mim, vou lá, mais um minutinho pra gente mostrar ali, eu quero mostrar, deixa eu pegar, pegar mana, né, pegar mais um pouco de mana aqui, e ele também corre, tá gente, se você apertar aqui o W, segurar o shift, ele vai poder, correr, né, ele vai mais rápido, tá vendo, meu, muito legal, vai pegando os itens, tá, e assim, tem muito recurso, gente, que vai encontrar aqui nessas missões, tá, ó, esse aqui é o Imperador Vandal, tá legal, ó, caiu, esse é o Loro Kim, essa minha tá legal, essa minha aqui, tá vendo, agora é o seguinte, ó, vou dar porrada, vou pegar o 2, ó, vou dar porrada agora, cadê, vamos lá porrada, ó, perto o E, ó, tá vendo, ó, porrada, ó, rapaz, esse, esse, o bicho bate, isso, demais, ele bate muito, e aí, o bom que no finalzinho aqui, também, eu já mostro pra vocês, ó, vamos pegar aqui, 6 segundos, a gente já vai estar liberando lá, pra pegar o, vamos lá, vamos lá, opa, me rosquei aqui, ai, filho, ó, será que eu consegui nesse buraco aqui? Ai, caramba, como que eu consegui fazer isso, eu não sei, mas, ó, sai, falando do Tenno, deixei ele lá, ele tá preso, aí, eu saí, beleza, consegui, vamos lá, vamos lá, eu quero mostrar o, outra parte, vamos lá, vamos correr, será que o cara não mate ele rápido, tá vendo, ele tá vermelhinho, eles vão matar antes, a gente vai matar um cara parecido com o meu, tá, esse robô aqui, vamos lá, vou tentar chegar rápido ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, corre, 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 posso também dar o Void Death aqui, vamos lá, ah, já destruíram, vamos pegar, mostrar aqui, o bicho tá até fraquinho, né, vamos lá, a gente pega os mods aqui, pra vocês verem, ver se vai cair também, né, vamos lá, usar, bom, isso aqui eu já fiz, já mostrei pra vocês no vídeo, tá, ah, não tem inimigo aqui, só que eu queria mostrar, o poder de bala desse bicho, vamos lá, eu vou mostrar o que é 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 o que é, vamos ver se eu tenho aqui, pode ter um inimigo, bom, aqui a gente vai ter que fazer o que, vai ter que guiar o, o Lloyd ou o Void aqui, vamos ajudar aqui, vou deixar meu Necraman aqui, ó, vamos lá, aperto o 5, opa, perdeu 4, aperto o 5, saio, vou uma distanciazinha, e aperto 5 de novo, aí eu volto em forma de, Warframe, beleza, vamos lá, não sei se tem nada aqui, que ficou pra trás, e vamos ver no finalzinho do loot, pra vocês verem, tá, até que no finalzinho ganhe alguma coisa, porque é onde você precisa pegar os mods, e o resultado final é mais interessante, opa, tem bastante coisa aqui, o que podia chamar ele, não é meu, não, pera aí, deixa eu ver se eu consigo invocar ele aqui, consigo invocar ele, pera aí, ah, consigo, consigo invocar ele aqui, invoquei ele, aperto 5, daí vamos lá, vocês querem tomar porrada, então vamos lá, aperto 4, e vai, olha, aí dá pra vocês verem o dano, viu, vamos ver as suas bravas, vem pra cá, apanha, isso aqui é insano, esse dano aqui, só que assim, ele não se movimenta, isso aqui ele fica estático, então é bom você pegar, achar um lugar, pra ficar mais de boa, porque você não tem como se movimentar, e vai só tomando dano, acabou, vai acabar a minha munição, acabou a munição aqui, já acabou, aperto 2 aqui, fica imune, e vai na porrada, estou na porrada aqui gente, estou aqui só no E agora, como fosse a melee dele, a melee dele bate também, tem muita gente ajudando aqui, beleza gente, é o seguinte, agora eu vou sair aqui um pouquinho, para adiantar uma comissão, e vamos procurar aqui, se tem muito mod no chão, e assim, a área de coleta dele, poderia ser um pouco melhor, não é uma área de coleta grande, não sei porquê, eu acho, não sei se tem o mod, só que eu vou encontrar os mods, fazendo essa missão várias vezes, eu não sei se tem o mod de ampliação, mas, deixa ele aqui, vamos embora, agora vai fazer o que, eu vou ter que revelar aquela parte ali, já fiz as 4 partes, e no finalzinho, que a gente tem a chance, eu confesso gente, que eu fiz isso aqui, um monte de vezes, um monte, não foi pouco não, foi um monte de vezes, agora, qual é a chance de drop, rapaz, é difícil, eu fiz isso aqui, eu fiz essa missão aqui, essa missão demora, você tem que fazer, essa missão, fazer 3 vezes em sequência, tá gente, faz 3 vezes, não faz, extrai, faz, e chama de novo nesse mapa, não sai do mapa, entra, terminou aqui, vai para extração, perde a extração, vai ter lá, chama a mãe de novo, tá, eu vou mostrar rapidinho para vocês, deixa eu só finalizar aqui, ai, o cara, eu não vi, eu não notei, tá, ali que é o nosso, tal, eis, tal, tá, não, filho, ó, Lord, tá cego, é? Aí, oxe, bom, aqui no finalzinho, gente, dá esses bugzinhos ali, entra, não sei por que está acontecendo isso, né, bom, seguinte, tá vendo aqui, no final, ele tem isso aqui, ó, esse loot, é aqui que tem a chance de vir algumas coisas, né, quando finaliza essa missão, vamos ver que veio, veio uma, 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 nada, aqui veio nada, nossa, uma vez, presta, cara, é, tem a chance, né, não veio, bom, o que você vai fazer, gente, quando chegou aqui, tá, você vai para extração, só que assim, você não extrai, você vai chamar a missão novamente, entendeu, isso demora mais ou menos uns 40 minutos, essa missão, fazer umas três ao mesmo tempo, bom, vamos lá, eu vou só aqui, aí, o que você faz, você vai vir aqui, achar essa, essa, deixa eu ver uma mangueirinha, deixa eu ir para extração, aqui, ó, tá, deixa eu ver aqui, ó, você vai vir aqui, ó, tá, o que você vai fazer, você vai procurar a mãe, eu não sei porque as vezes eu vou clicar na mãe, eu não consigo chamar, vamos ver aqui, tá vendo aqui, ó, é a mãe, tá, o que você vai fazer, você vai fazer durante três vezes, a missão que está aqui, mas não apareceu para mim, o cara saiu o rosto, aí, dançou tudo, tá bom, gente, então assim, deixa o likezinho no vídeo aí, né, então vocês viram aqui como a gente está usando o nosso, necramec aqui, ó, o bicho é forte, rapaz, tá, e aí, você pega o da Uta aí, mete bala aí todo mundo, bicho, ó, e, ó, deixa o likezinho no vídeo aí, ó, lembrando, a gente tem live aí de segunda, quarta e sexta, tá, e, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, tá, temos lives de segunda, quarta e sexta, às seis e pouquinho, tá, então amanhã tem um live, deixa o likezinho no vídeo, e participe da live, vem tocar ideia com a gente, valeu pessoal, abraçam a todo mundo aí, e valeu, e não esquece de deixar o like, é o mais importante, e se inscrever no canal, né, estão chegando quase 10 mil inscritos, falou pessoal, então abraçam a todo mundo aí, e até amanhã, nas lives, falou pessoal, ei, o bichinho explodiu aqui, tá bom, vamos lá pessoal, valeu pessoal, até mais, valeu,